Eu estou aqui cantando Atendendo um pedido Que a minha mãe me fez Pare de cantar pra o mundo Siga Jesus Cristo Ele sim é sem defeito Escutando a sua voz Eu sigo a minha estrada Esperando a minha vez De sair cantando hinos Transformando os corações Tudo pra glória de Deus Minha mãe sempre ao meu lado Mostrando os lugares Em que eu possa viver Mas Jesus está na frente Morreu e reviveu Pra que eu possa nele crer Eu aqui já bem maduro Minha mãe já bem velhinha Mas muito ela me deu Agradeço a Jesus Por lhe poupar a vida E alegra os filhos teus Mãe, palavra doce No seu dia tem festejo No seu dia o mundo para E também lhe presenteia Mãe, foi um presente Que Jesus me deu Que Jesus me deu E essa canção é pra ela E o seu filho sou eu Eu aqui já bem maduro Minha mãe já bem velhinha Minha mãe já bem velhinha Mas muito ela me deu Agradeço a Jesus Por lhe poupar a vida E alegra os filhos teus Mãe, palavra doce No seu dia tem festejo No seu dia o mundo para E também lhe presenteia Mãe, foi um presente Que Jesus me deu E essa canção é pra ela E o seu filho sou eu E o seu filho sou eu